Olá, salve, salve, terça-feira, fim de tarde, início de noite e mais uma edição do Estação Cultura está começando. Tu nos acompanha pelo sinal digital da TVA do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site www.tv.com.br. E hoje nós falamos sobre a exposição na escultora gaúcha Arminda Lopes em cartaz na Gala Arte Galeria de Arte. Também vamos conversar com o curador do Circuito de Artes Cênicas, Ato 2022. E aqui no estúdio ainda tem a música do Christian Esperandir, que está lançando o álbum Flakianas. Começamos, vamos começar direto falando com a Arminda Lopes, que está com a sua exposição O Feminino e o Sagrado na Gala Arte, Galeria de Arte aqui em Porto Alegre. Chegando a sua última semana, com destaque para esculturas que representam mulheres, a escultora gaúcha selecionou para a amostra 35 obras de diferentes fases de sua produção, inclusive obras inéditas. Seja bem-vinda, Arminda, aqui ao Estação Cultura. Tudo bem? Muito obrigada por estar aqui, Domício, um prazer imenso. Vim mostrar um pouquinho, contar um pouquinho da minha arte e dessa exposição que está na Galarte. Temos já esculturas novas, inéditas, e esse processo é pensado nesse feminino, atualizado também pela questão da imagem e da representatividade das suas netas, isso? Exatamente. O pensamento é o feminino e o sagrado. E a valorização da mulher, todo o caminho que a mulher vem percorrendo e ainda continua percorrendo em todos os sentidos, para vencer, para ser reconhecida, o seu trabalho, ser valorizado. Isso foi um processo que eu vivi, ser artista não era reconhecido desde que eu comecei, e desde criança que eu queria ser artista, é um sonho meu. E agora, quando eu fui convidada pelo Heitor Bergamini para expor na Galarte, eu pensei o que fazer? Porque teve essa época da pandemia e eu me dediquei muito a desenho, que eu vou fazer uma exposição o ano que vem, no Paço Municipal. Então, eu digo esculturas. Eu digo, vou fazer uma mini retrospectiva dos meus 42 anos, e eu estava trabalhando meninas, moças, que seria a representatividade da esperança. A menina, moça, das novas mulheres, de uma vida mais tranquila, mais aceita, mais reconhecida. Então, eu me apropiei dessas figuras para trabalhar o feminino e o sagrado. E esse sagrado também diz muito comum. Você também já fala no seu bloco sobre a exposição, de cada uma, esse sagrado está dentro de cada uma dessas mulheres também, né? Exatamente. Exatamente. O que eu usei também? Eu usei outras esculturas que fizessem referência a isso. Eu escolhi a ametista, que seria o símbolo da transmutação das coisas naturais e sobrenaturais. Escolhi uma xamã, uma outra escultura minha, que significava a mulher que cura a alma e o corpo. Escolhi dois elfos, que significam o amor à natureza, a responsabilidade com a natureza, com os seres, com a terra, com a... tudo que representa a natureza, a valorização. E escolhi uma figura masculina, que seria referência do heroísmo da coragem, que seria uma comunhão do feminino e do masculino. É o que a mulher precisa usar esta parte do masculino, ter coragem, porque antes só o masculino que tinha esse direito e a mulher se apropria disso para chegar, para conseguir o divino, chegar o divino. Ou como você disseste, até ser artista em determinado momento exigia muita coragem das mulheres e uma coragem não reconhecida. É, e uma coisa que é importante, que você só pode dar aquilo que você tem dentro de você. E o que eu expresso? Eu expresso aquelas dores, o vazio, as perdas, a coragem da mulher em todos os momentos da vida, que é isso que eu desejo para que as minhas netas, nessa exposição, elas representem a esperança do mundo melhor para as mulheres. Então, está aí a exposição, o feminino e o sagrado, ela vai até sábado lá na Galarte, que fica na Avenida Coronel Lucas de Oliveira, 132, de segunda a sexta, das nove às dezoito, e no sábado, das dez às quatorze e trinta e cinco obras, entre obras inéditas e obras com uma retrospectiva da carreira todinha aí da Arminda Lopes. Arminda, muito obrigado pela tua presença aí. Eu que agradeço, é um momento muito especial e espero todos lá, quem puder ainda dar uma chegadinha, tem obras pequenas, tem obras grandes, tamanho natural, além dessa mostra que é na Sala Negra, que é o feminino e o sagrado. Certo, brigadão e até a próxima, certo? Até a próxima, querido. Bom, a Estação Cultura desta terça-feira segue com música, música do Christian Esperandir e Grupo, que amanhã, no Teatro Bruno Kiefer, faz show de lançamento do álbum Flaquianas. Música 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 Muito bem, no segundo bloco tem mais música com o Christian Esperandir e a gente ainda conversa sobre o disco Flaquianas sobre o disco Flaquianas e sobre o show que acontece amanhã na Casa de Cultura Mário Quintana com Entrada Franca. Agora eu converso com o Renato Mendonça, curador do Ato 2022, um circuito de artes cênicas que pretende contribuir para a recuperação do lugar de reflexão, prazer e provocação que são os palcos e outros espaços após o período de pandemia. E esse circuito tem hoje a apresentação do espetáculo Homens Pink no Instituto Link. Renato, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura com essa excelente novidade. E já estamos no meio desse percurso aí, né Renato? É, estamos. O festival vai até quinta-feira agora. Eu queria até lembrar, Domício, como está aquecida a vida, né? Teve o Miak do Fernando Zunho, está tendo o Ato 2022, vai ter a Feira do Livro. A Bienal do Mercosul também está bem agitada. Quando dizem que a vida parece que está retomando ao normal, né? O Ato 2022, como tu falaste, está tentando fazer a parte dele. Está tentando fazer uma amostra de amostras, como a gente falou. Já teve espetáculos de circo contemporâneo ontem. Foi muito bom com o Gabriel Martins. Peça infantil, teve poesia falada. Hoje tem esse espetáculo, como tu disseste, o Homens Pink, do grupo catarinense Lavaca. E amanhã esse grupo Lavaca vai dar uma oficina gratuita, às 15 horas, lá no Instituto Link. E depois, quarta-feira, temos mais o Nuances, que é um grupo de dança de Bento Gonçalves, às 20 horas, na Arena. E quinta-feira, para culminar um evento que eu estou chamando de Dionisíaco, gratuito, ali na Travessa dos Cataventos, junto à Casa de Cultura Mário Quintana, que vai juntar o Grupo Cerco e o Cosmobloco. Então, vai ser uma festa, realmente, de celebração do corpo e da vida. Um espetáculo completamente inédito, porque é a primeira vez que esses grupos se juntam. Ainda mais tem trechos do espetáculo do Cerco, também, que foi sucesso há pouco tempo. Exatamente. Essa é uma proposta curatorial de, inclusive, fazer as coisas acontecerem, não de improviso, mas serem forçadas a acontecerem. Então, o Cosmobloco e o Cerco, até estou sabendo, como curador, eles já estão, inclusive, ensaiando juntos e estão preparando surpresas para nós. O espetáculo de hoje, queria falar um pouquinho mais desse espetáculo do Grupo Cataranense Lavaca, da companhia. O Lavaca já esteve aqui, em Porto Alegre, algumas vezes com muito sucesso, no Festival de Teatro de Rua, que o Alexandre Vargas fazia. É um grupo muito bom e esse espetáculo, em particular, Domício, ele tem uma dramaturgia bem especial. O Renato Turnes, que é quem atua, ele é o dramaturgo também. Então, ele reuniu depoimentos, durante a pandemia, de dezenas de gays idosos. E, a partir desses depoimentos, ele construiu o espetáculo. Então, é um tipo de fazer dramatúrgico que está sendo muito usado hoje em dia por ele trazer a realidade, muitas vezes, de maneira contundente para a cena. Ele tem algo de documental também nessa questão? Ele tem, mas ele te coloca aquele tipo de coisa, Domício. Às vezes, você vê uma coisa em cena e parece tão bizarro, parece a gente vendo noticiário. A coisa é tão bizarra que você não sabe se aquilo é ficção ou se aquilo é verdade. No caso do Homem Spink, o Renato trabalhou em cima dos depoimentos. E, amanhã, às 15 horas, ele vai fazer uma oficina comentando sobre esse procedimento de recolher depoimentos e, a partir disso, criar uma peça de teatro. Bom, os ingressos para hoje à noite estão lá no link, o pessoal ainda pode adquirir no local. E, para essa oficina que acontece amanhã, como é que funciona especificamente? A oficina, ela é gratuita. Você pode te inscrever pelo site do Instituto Lingue, que é institutoling.org.br. Mas eu creio que, chegando lá na hora, se não der tempo, chegando na hora, não vai ter problema. Quanto aos ingressos, olha só, R$ 10,00. Preços populares mesmo. E tem quem pague meia entrada e pague R$ 5,00. Exatamente, mas a ideia é essa, tu entende, é abrir a porta de entrada novamente para as artes presenciais. Assim como o pessoal da música que nos precedeu vai estar em cartaz lá no Teatro Bruno Kiefer, dá para juntar as duas coisas e mexer com várias partes do cérebro daí. Isso aí, com várias sensações mexidas. E aí, também o próprio site do Instituto Lingue está com toda a programação lá. Mesmo a programação que não é no Instituto Lingue, com a programação do Teatro de Arena e a programação também lá da Casa de Cultura Mário Quintana. Então, passando lá no site do Lingue, tu consegue ter a programação de maneira completa também. Isso. Eu só queria destacar até o esforço, porque ele junta a iniciativa privada e o poder público. Então, é uma iniciativa do Instituto Lingue e da SEDAC, com o apoio do Sesc RS. Então, só por aí, já se vê como esses vários entes de várias áreas podem se unir e criar um fato, um ato, e poder oferecer por R$ 10,00 e até com oficinas gratuitas. A gente tem que se juntar, ter ideias e colocá-las em prática. Vamos fazer esses nós e atar outras. O ato também pode ter esse sentido também, de estar amarrando essas pontas também. Exatamente. Então, amanhã tem um nuances, uma ilha no oceano, cor de céu, trupe dos quatro de Bento Gonçalves no Teatro de Arena. E aí, encerrando, no encerramento do ato 2022, Cosmobloco e Grupo Cerco, os grupos que se reúnem para uma apresentação especial e inédita, entrada franca, sem necessidade de retirada de senha. É só chegar lá na Casa de Cultura Mário Quintana, na Travessa dos Cataventos. E hoje, a partir das 20 horas, no Instituto Ling, na João Caetano, 440, ingressos a R$ 10,00, ingressos também na hora, mas quem quiser passar pelo site lá e garantir os seus ingressos, www.evenbright.com.br. Também mais informações pelo institutoling.org.br. Isso, Renato? É isso. Só lembrando que o encerramento é às 19 horas. 19 horas. Beleza. Então, chegando um pouquinho mais cedo ali, na Travessa dos Cataventos, e ir curtindo o que tiver pela volta ali. Renato, brigadão e até a próxima, certo? Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Cristian Esperandir e a gente conversa sobre o show que acontece lá na Casa de Cultura Mário Quintana amanhã. É rapidinho e a gente já está de volta. E aí 3, 2, 1 Se quiseres me deixar Fecha a porta cinco chaves Põe ferrolhos, trincos, traves Mudar de rua, cidade ou país Caso contrário eu volto Com o meu amor infeliz Se quiseres me deixar Muda a seta das estradas Apaga todas as pegadas Arranca as folhas E corta a raiz Caso contrário eu volto Com o meu amor infeliz Se quiseres me deixar Se quiseres me deixar Me larga do outro lado do rio Caso contrário eu volto Caso contrário eu volto Como volta um gato velho Como volta um cão vadio Balmão Tipo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se quiseres me deixar Me larga do outro lado do rio Caso contrário eu volto Caso contrário eu volto Como volta um gato velho Como volta um cão vagio Se quiseres me deixar O Estação Cultura desta terça-feira está recebendo o Cristian Esperandiri Grupo, hoje o Grupo Reduzido. Eles que fazem amanhã com a entrada franca na Casa de Cultura Mário Quintana o show de lançamento do álbum Flakianas. Como o próprio nome já adianta é uma homenagem ao pianista Geraldo Flak. Cristian seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Bom, lá o grupo completíssimo e mais convidados nisso. Exatamente, pô, um prazer estar aqui mais uma vez. Eu me lembro que a gente veio aqui para divulgar o financiamento coletivo desse disco e agora, graças a Deus, o disco chegou e amanhã vamos estar fazendo o show. Então vai ser um momento muito especial lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Um momento de celebrar a música do Geraldo Flak mais uma vez. E dessa vez com todo mundo presente, então a gente vai ter justamente as participações especiais que estão no disco, vão estar também lá no show, né? A Shana Miller, a Paula Kirst, o Lorenzo e também algumas surpresas que a gente não pode contar, mas que todo mundo que vai estar lá vai poder presenciar. Vai ser muito legal mesmo. Lorenzo, o Lorenzo Flak, né? Exatamente, neto do Geraldo, né? Vai ser uma alegria. A gente estava ensaiando antes de vir para cá e, nossa, foi muito emocionante de ver ele tocando. Um cara que tem uma energia muito legal de ver ele tocando e tocar junto com ele também é muito legal. Bom, como tu disseste, a gente falou lá no comecinho do projeto, né, cara? E finalmente o projeto está na mão. O disco já está nas plataformas, para quem quiser ouvir, já existe o disco físico também. Então agora é o momento de botar esse disco, esse projeto, nos palcos. Mas vamos retomar um pouco da ideia do projeto. A ideia do projeto é trazer essas músicas do Geraldo Flak para, talvez, para uma galera mais jovem que não conhece essas músicas ou para quem ainda não ouviu as músicas do Geraldo Flak com uma roupagem, não digo atualizada, mas uma outra roupagem, né, cara? Uma roupagem também que tem a ver com as tuas músicas também. Esse é o teu segundo disco, né? Exatamente. Esse é o meu segundo álbum e a gente, justamente, essa ideia que tu comentou, de trazer a nossa personalidade através da música do Geraldo, que acredito que ele foi um dos grandes pioneiros da música instrumental e não só da música instrumental, mas, né, em geral, aqui, um grande representante da música do Rio Grande do Sul. E, para mim, para nós, tenho certeza que para os guris também, poder representar a música dele e poder levar a música dele adiante para as novas gerações de músicos, assim como ele influenciou a gente agora poder influenciar essa nova geração através da música dele. Isso aí, com certeza, é um presente para nós e que a gente quer, cada vez mais, poder presenciar e trabalhar isso, né, para as próximas gerações, enfim. Pô, a gente falou aqui também, né, era música instrumental, mas também tem um cara, tem um relato do próprio Geraldo Flak aqui no meio do disco falando sobre a música instrumental e a necessidade de que a música instrumental chegue a mais pessoas, com mais veículos, mais rádios e maior difusão. E também tem outras canções, né, tanto que a gente tem, a participação da Paola tem, tu cantando também, né, cantando voz às músicas. É, então, isso aí é uma nova, eu tô me aventurando aqui, né, cantando essa música, que é um vadio, que é uma música linda do Geraldo em parceria com o Luiz Coronel. E essa música, ela foi, na verdade, gravada, interpretada pelo Emílio Santiago, né, que é um grande intérprete que me influenciou muito também. Meu pai botava os discos dele para ouvir lá em casa e, enfim, é um cara que eu sempre gostei muito, assim, do trabalho. E agora eu tô aqui, tô me aventurando a cantar. Mas, então, eu acho que o trabalho do Geraldo tem muito a ver também com canções, né, então, por causa disso, tem a Xana Miller cantando uma canção que, na verdade, é uma música icônica do Geraldo, que é a Rancherinha, né, uma música que fez muito sucesso e vários artistas gravaram de uma forma instrumental. Só que agora a gente traz também essa versão com letra, feita pelo Jerônimo Jardim, que é um grande parceiro do Geraldo, e ele fez especialmente para a Xana cantar. Então, nós temos essa participação. E também a da Paola, cantando uma música que era interpretada pela Elis Regina, né, Novo Rumo, e agora a Paola tá interpretando lindamente também. Trouxe pra ela, assim, a canção, né, como se fosse dela, né, então ficou lindo. Muito a cara dela. Bom, como eu disse, o disco tá lá nas plataformas digitais e, cara, tem que ir ao vivo lá pra conferir. Então, Flaquianas, lançamento amanhã, a partir das 20 horas, Teatro Bruno Kiefer, lá na Casa de Cultura, Mário Quintana. Entrada franca, só chegar por lá. Xana Miller, Paula Quires, Tio Lorenzo Flack, mais Antônio Flores na guitarra, Bruno Coelho na percussão, Caio Maurente no baixo, Lucas Fena na bateria, e o Christian Spirendir no piano, arranjo, produção, e fazendo alguns vocais também. Bom, queria agradecer a presença de vocês, pedir pra vocês encerrarem o Estação Cultura com mais uma música, lembrando que o Estação Cultura volta amanhã, a partir das 6 horas da tarde, com mais um programa inédito. Obrigado à companhia de todos, e fechamos com a música do Christian Spirendir, com vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí